Queria ficar desse lado Fala galera, eu sou Breno Mariano E bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Galera, é o seguinte Hoje eu estou aqui com a minha namorada Como vocês estão vendo Essa linda maravilhosa que eu estava morrendo de saudades Hoje a gente vai fazer um vídeo Que eu propus pra ela Que vai ser pequeno versus grande Pequeno versus gigante Tanto faz Durante o dia, durante as quatro refeições Que a gente faz no dia Café da manhã, almoço, café da tarde E jantar, a gente vai ter que comer Alguma coisa no tamanho respectivo Que a gente sortear, por exemplo Vamos supor que eu fiquei com um tamanho pequeno Meu café da manhã Eu vou ter que trazer uma coisa muito grande pra ela E a mesma coisa num tamanho muito pequeno pra mim Eu tenho que aguentar comer tudo E seguinte, a cada rodada A gente vai sortear de novo Então por exemplo, se você sai com um pequeno na primeira rodada Não significa que todas as rodadas Você vai ficar com um pequeno, entendeu? A gente vai diferenciando Porque senão a pessoa que tirar o grande Não vai aguentar comer o grande em todas as rodadas A não ser que você tenha azar E saia com o grande em todas as rodadas Ou tenha azar e saia com a pequena em todas as rodadas Porque aí... Porque vai ficar com fome Exatamente Não com fome, né? Mas você vai comer pouco de uma coisa Por exemplo, se for uma coisa muito boa Você vai comer muito pouco de uma coisa muito boa Então isso não é muito legal Eu espero que vocês gostem Vai ser difícil Porque tem coisa que a gente colocou que é muito gostosa E eu quero tirar grande Antes de começar esse vídeo, já deixa o like aí pra mim Demorou? Se inscreva no canal também se você não for inscrito Se você já for inscrito no canal Me segue aí no Instagram Que é esse que tá aparecendo pra vocês Porque eu vou fazer várias postagens pra vocês lá Demorou? Inclusive, eu tirei a barba Você percebeu? Percebi Eu tava de barba no último vídeo Só que a galera... Uma galera gostou e uma galera não gostou Então a gente vai pela maioria, entendeu? Isso aqui é uma democracia A gente vai pela maioria E a maioria ganhou Eu tirei a barba Ótimo Se vocês querem barba, comenta aí embaixo Vai que a barba ganha aí dessa vez E eu tenho que deixar a barba... Por que você me cheirou? Vai ser também Deixa eu entender Por que você me cheirou? Enfim, galera Vamos começar esse vídeo Primeiro alimento vai ser o café da manhã A minha namorada, linda, maravilhosa Chegou aqui, tem pouco tempo Bem cedo Você não gosta de acordar cedo, né? Pelo que eu percebi Ela teve que acordar mais cedo ainda pra fazer maquiagem Porque isso que vocês estão vendo não é ela Mentira, falso Tô brincando, gente Só tem uma basezinha pouca Só um pouquinho de base Vamos começar esse vídeo Eu vou lá então buscar nosso café da manhã Demorou? Demorou Aí quando chegar aqui a gente... Sorteia Não sorteia A gente pode fazer um paroímpa Pra ver quem vai escolher Demorou? Demorou Então vambora Beleza O primeiro vai ser um misto Eu vou colocar aqui Vou fazer um misto bem grande Bem gostoso pra mim E desse lado aqui Eu vou fazer um menor Entendeu? Eu vou pegar um pão assim Só que eu vou fazer ele bem pequenininho Pra ser o de quem vai tirar o tamanho pequeno, né? Então esse aqui Eu vou pegar os pães já Os outros pães Isso E agora temos aqui presunto Queijo Vou ver se eu coloco mais alguma coisa também E quando a gente chegar lá Eu mostro pra vocês Beleza, galera Já trouxe aqui o sanduíchezão Com presunto e queijo E um copão de leite com achocolatado Entendeu? Inclusive eu quero esse aqui Porque eu tô com muita fome E temos aqui o pequeno Que é um sanduíchezinho mini Com um pequeno achocolatado Olha isso Muito pequenininho, véi Olha que comparação com o grande Olha isso É muito pequeno Enfim Vamos sortear, amor? Vamos Vamos lá É isso aí É um golinho você já acaba com tudo E a mordida aqui é uma mordidinha você já acaba com tudo Vamos sortear então Vamos lá, vamos sortear esse negócio Você quer começar? Quero Então vai lá, amor Não pode olhar Vai Ai meu Deus Grande Mostra pra galera Você tirou o grande? Tirei Pode pegar o seu É, enfim, né Eu tiro o que sai com o pequeno Tudo bem Me dá Quer pegar já? Tem que trocar de lado Não, peraí Troca de lado Isso Nossa, eu queria muito comer esse Olha o tamanho Olha a diferença, galera Olha isso Então, vamos lá? Vamos Pera Um, dois, três e vai Já? Acabou Nossa, tá muito bom Infelizmente o meu já acabou, né Porque o meu era só botar na boca e engolir o trem de uma vez Tô comendo o meu ainda Agora ela tá aqui acabando com o dela Porque o dela tem bastante coisa Enfim, vamos esperar ela acabar de comer agora E quando ela acabar A gente volta na hora do almoço Demorou? Porque aí o almoço Nossa Quem tirar o pequeno eu quero ver E vai se dar mal Porque é almoço É verdade E almoço sempre é muito gostoso Porém, eu estou com sorte Já comecei aqui com sorte É, vamos ver se vai continuar assim, né Enfim, vamos lá Galera, seguinte Estamos na hora do almoço E minha mãe que fez o almoço, entendeu? Então a gente não teve nem escolha Porém, olha só o que ela fez pra gente Olha isso Uma feijoada maravilhosa Olha o tamanho desse almoço Olha o tamanho desse aqui E olha o tamanho desse pratinho Tem quase nada, mas isso aqui é tipo comida de passarinho Sabe quando você põe pra passarinho? É, então vamos sortear pra ver com qual você vai ficar E com qual eu vou ficar Então vamos lá Dessa vez eu vou sortear primeiro, tá? Ai meu Deus do céu Peguei Toma, esse é o seu Vamos abrir juntos? Vamos Ai meu Deus, por favor Um, dois, três E... Eu saí com grande Eu saí com grande Nada, mas você tem que começar isso aqui? O sanduíche do café da manhã eu saí pequeno Agora o almoço você saiu pequeno É Então eu já vou me deliciar Você também pode se deliciar aí Vou pegar a carninha? Não Não vou pegar nada O céu pequeno Na hora do meu hambúrguer eu não podia pegar nada do seu, né? Agora olha aqui, ó Só aproveita, ó Nossa Bele tão bom Vai ter que comer só isso aí Ah, vamos dar só uma linguiçinha? Eu vou te dar uma carninha Tem o meu bem sem carne Vou te dar um pedacinho de linguiça Toma Ai De caridade Obrigada Com a vontade Eu tô cheio de linguiça, de carne Olha isso, véi Eu amo feijoada Eu amo feijoada Que delícia Enfim, né, galera? Esse foi o almoço Vou me deliciar com meu pratão Você já acabou? Meu Deus do céu Enfim, vamos ver como é que vai ser o café da tarde Galera, seguinte Já tá de tarde A gente já ficou com fome de novo E chegou a hora de comer aquele lanchinho da tarde maroto E olha o que eu preparei pra gente Uma fruta Isso aqui é morango picado E aqui tem o pequeno Que é um moranguinho picado Então um pratão de morango E um pratinho de morango A gente vai simplesmente comer morango com Nutella Porém, pra não fugir do desafio Olha só Essa vai ser a colher grande Pra pegar a porção grande de Nutella E essa é a colherzinha de quem tirar o papel pequeno Olha só a diferença Então vamos levar lá Beleza, galera Cheguei aqui no quarto Amor, você já viu aí O que a gente vai comer de lanche da tarde Nós temos aqui uma mesclagem de coisas Temos as frutas Que são os morangos E temos a maravilhosa Nutella Pra passar de pôr com morango Que acho que o Nutella, na verdade, combina com tudo Com morango é uma delícia Pra quem não experimentou Experimenta, tá? Então, tá na hora da gente tirar Na sorte Quem vai ficar com a porção grande E a colher grande E lembrando Quem tirar a porção grande Vai ficar com o pote inteiro Da Nutella Tá? E olha aqui, ó Ó, ó Tá? Cheio o pote de Nutella Amor E quem tirar isso aqui Vai só poder pegar uma colherzinha de Nutella E pronto Acabou Ai, meu Deus do céu E se eu tirar o pequeno, véi? Eu tô falando a regra do negócio Mas se eu tirar o pequeno Eu vou ficar com pouca É, eu quero tirar o grande Ah, meu Deus do céu Eu já comi pouquinho assim, ó Tá, vamos lá então Vamos tirar esse negócio logo Então vamos lá, amor Toma Pode tirar Um só Deixa eu pegar o outro Pera, vamos ler junto Vamos ler junto Um, dois Três e... Eu saí com a grande Pronto Eu não acredito que eu saí com a grande Eu estou chateada Ai, cadê o papelzinho? Não, com a Nutella não dava É, meu bem Eu acho que essa foi a melhor parte De ter saído com a grande Tipo assim, do vídeo inteiro Olha isso aqui Não, isso é porque eu tô com fome Muita fome Porque eu comi pouco Ah, você tá com fome? Ué, então na hora da janta Tira a grande Quer ver? Me dá sua colherzinha Deixa eu pegar o seu pouquinho Olha aqui, galera, ó Pra ela eu vou pegar uma colherzinha até generosa Aqui, ó Bastante Nutella, tá vendo? Mas o seu vai ser só isso Toma Aproveita com o seu pratinho de morango E agora Nem chega a ser um morango Então agora presta atenção nisso aqui Olha, galera Nossa, olha isso Nossa, olha isso Isso é maldade Ó, não Eu vou fazer assim, ó Eu vou pegar um moranguinho Vou passar assim na Nutella Nossa, meu Deus Se eu fosse, eu comia bem devagar Melhor café da tarde É Porque o café da tarde Eu não gosto de comer no café da tarde Pão Essas coisas que eu como no café da manhã Eu gosto de comer um lanche Nada mais justo de ser uma frutinha Com uma Nutellinha Só pra dar aquele gostinho, entendeu? Isso aqui não é justo, tá? Você percebeu que o seu Como é fatia Ele nem é um morango inteiro, né? Nem é um Não chega a ser um morango Não chega nem a ser um morango É tipo um... É tipo um... Quarto de morango Você tem sorte que não caiu de cabeça pra baixo, viu? Eu ia perder a Nutella Você ia perder tudo Você ia comer logo Para de conversar Nossa, olha isso aqui Olha isso aqui Olha Ai, que delícia Eu vou pegar uma colherzada assim, ó De morango com a Nutella Ó Já acabou Que delícia Já acabou o dela Tô muito triste Agora vai ter que esperar a janta Não sei se eu vou comer no meu aqui Amém Galera, é o seguinte Eu tô aqui na porta do meu prédio Esperando uma pizza Que eu pedi Pra ser o nosso jantar No caso A pizza Vai ser inteira Pra pessoa que tirar o bilhetinho Da comida grande E eu vou fazer uma pizza pequena Pra quem tirar o bilhetinho Da comida pequena Vamos esperar chegar E a gente vai ver Como que vai ser essa pizza Beleza, galera Chegou minha pizza Essa pizza Quem tirar o papelzinho De comida grande Vai comer ela inteira Sozinha Entendeu? Vamos lá Que eu vou mostrar pra vocês A pizza pequena E mostrar também Pra batalha, né Seguinte Olha o que que acabou de chegar Olha o tamanho dessa pizza Gigante, né Uma pessoa, amor Vai ficar com essa pizza gigante E uma pessoa vai ficar com essa Minizinha Pizzazinha Tá vendo? Minúscula Tipo assim Pequenininha Olha só Temos aqui refrigerante minúsculo Pra acompanhar a pizza minúscula E temos refrigerante grande Pra acompanhar a pizza grande Então Temos todos os pré-requisitos Pra gente poder sortear agora Vamos lá? Ai, por favor Você saiu com várias grandes já Essa aqui também pode ser O que que tem? É sorte Vai Vai tirar junto, não? Ah, é Deixa eu tirar também Calma, calma, calma Não abre Um, dois, três E vai Grande Pequena É, eu saí com a pequena Nossa Eu saí com a pequena Não tô acreditando nisso Isso aqui vai saciar a minha fome o dia inteiro Que eu comi mal Comi um moranguinho Uma fatiazinha Ah, eu comi um moranguinho Pega logo sua pizza grande Vou pegar uma refri pequena Seu refrião? Ai, não Pelo menos manter o refri? Não Pode pôr o refri aqui, ó Posso falar? Ah, eu juro que eu queria muito essa coisa Olha isso aqui Ou vai cair, pelo amor de Deus Deixa eu pegar só um pedacinho Não Só um pedacinho desse negócio aqui, ó Não, pode comer aqui, ó Seu tem calabresa Nossa, Deus do céu, véi A sua tá extremamente grande Se liga Meu Deus Nossa Peraí, amor Não Não, não Peraí, não Eu mereço, véi Não, pizza desse tamanho é sacanagem Você nem vai aguentar comer tudo agora? Eu vou comer agora uns três Que eu aguento Uns três, quatro Que isso De madrugada Você vai comer quatro pedaços desse tamanho? Vou, tô com fome Eu comi sabe o quê? Almocei um pouquinho Eu comi uma rodalinha de morango É fácil sentido, sim Óbvio Ficou o dia inteiro comendo pouco E aí no final você deu sorte E eu vou ter que comer essa pizza pequena Querendo ou não Ela tá muito bonitinha também Ela tá gostosa pelo visto Quer saber? Vamos lá com esse negócio Já foi metade da pizza, véi Não, eu tô aqui na quinta mordida já Ó, ó esse aqui Tá gostosa, tá? Vou tentar tomar até devagar Pra não acabar Ai, vou tomar um copo agora Onde é que esquente esse refri E sai o gás torta Quer saber? Vamos acabar logo Ó, ó, ó É um bom? Debochado, né? É, ele me deu nem um pouquinho a mais de Nutella É Nem um moranguinho inteiro Uai, o jogo é um desafio É desafio Nem que eu vou comer essa pizza até amanhã Mas eu não te dou nem essa calabresa aqui, ó Demorou É lógico que você sabe que eu quero mais ser nova melhor Enfim, galera Eu espero que vocês tenham gostado desse jogo Desse desafio Se vocês quiserem mais desafios como esse Deixa bastante like aí Eu posso trazer uma parte 2 desse vídeo Com coisas mais legais Com coisas maiores, bem maiores Demorou? Deixa bastante like A gente tá fazendo esse vídeo em casa Justamente por causa do isolamento Que a gente tá fazendo Quando acabar esse isolamento Eu posso fazer um vídeo O vídeo a gente pode fazer na rua Tipo assim Indo em restaurante Pedindo coisa grande E pedindo coisa pequena Então deixa bastante like Pra gente ver que vocês gostaram O meu Instagram tá aparecendo aí embaixo pra vocês Me segue lá Demorou? Pra vocês ficarem um pouco mais próximos de mim Um pouco mais próximos da gente Demorou? Então é nóis Um beijo Amo vocês Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti